Presta bem atenção no que eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando vocês baixam o aplicativo do Pão de Açúcar+, eles têm sempre promoções, tá? Então, vocês estão vendo aí, o Café Lore que eu mais gosto, a cor do café, leve três, pague dois. Sai por R$17,00 a caixa, tá? E aí, gente, eu acho isso aqui fantástico, por quê? Eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante, né? Que é esse novo programa do Pão de Açúcar+. Você pode virar no Pão de Açúcar+, agora, o Cliente Mais, o Cliente Mais Gold e o Cliente Black. Não precisa de cartão de crédito, tá? E tampouco o cartão de crédito do Pão de Açúcar Black, Platinum, Gold ou Internacional. Você não precisa ter o cartão do Pão de Açúcar. Você vai baixar o aplicativo Pão de Açúcar+, e seguir as regrinhas que o Pão de Açúcar tem, né? E o legal de tudo isso é o seguinte, vocês estão vendo aí que eu sou Cliente Gold Mais, né? E aí, o que acontece? Eu atingindo essas missões aqui, que vocês estão vendo, eu vou ganhando esse selinho, tá? E cada uma estrela que eu vou conquistando, eu vou ganhando benefícios com o programa do Pão de Açúcar+, tá? Vocês estão vendo aí a quantidade de stickers que eu tenho? Porque o Clube Pão de Açúcar+, e stickers, eles se uniram. Então, dentro do Clube Pão de Açúcar é uma coisa, e dentro do stickers é outra coisa. E aí que eu vou explicar pra vocês a vantagem disso daqui, tá? E depois eu falo também as desvantagens, porque tem o vantagem e tem as desvantagens, né? E lógico, se você quiser pedir o cartão do Pão de Açúcar, você pode pedir, mas a ideia não é essa, tá? Você pode trabalhar aqui, e vocês vão ver que legal que é. E cliente que nem eu, Gold, Black e tal, 10% em açougue ou hortifruti. Então, as carnes, bebidas, desculpa, carne, frutas e tal, 10% de desconto. Se eu pedir pra fazer frete, ou seja, eu compro um aplicativo pra entregar aqui em casa, gastando R$200, eu não pago frete, tá? Agora, dá uma olhadinha pra vocês verem. O Cliente Mais, quando ele entra no programa, quais os benefícios que ele tem? Ofertas exclusivas do Cliente Mais, eu vou mostrar pra vocês como funciona, desconto, ofertas personalizadas no aplicativo, 5 pontos sticks a cada R$20,00 de compras pra trocar por produtos ou cashback, R$20,00, mais 20% off em VIN, olha, presta atenção, presta atenção aqui, presta atenção nessa jogada aqui, olha que legal. Isso daqui, só quem tem, é o cartão Pão de Açúcar, ó. Só que se você for Cliente Mais e não é cliente do cartão do Pão de Açúcar, você também participa da mesma jogada, ó. Vinhos, queijos, cervejas especiais, marcas exclusivas pagando com o cartão Pão de Açúcar. Então, presta atenção aqui. Ele tá mostrando aqui que eu tenho 20% de desconto Cliente Mais. Neste caso aqui, 20%, eu preciso ter o cartão do Pão de Açúcar, tá? Então não é porque tá aqui que eu não vou, ah, eu sou Cliente Mais e eu tenho direito, não. Você só vai ter 20% se você usar, neste caso, o cartão do Pão de Açúcar, tá? Frete grátis, nesse caso, pra esse cliente R$3,99, tá? Um bolo, um bolo e um espumante com 50% de desconto no mês do aniversário, ou seja, no mês que você completa o seu aniversário, o Pão de Açúcar te dá 50% no bolo e um espumante, tá? Vai pegando a visão. Quando você vira Cliente Gold, Cliente Gold, ofertas exclusivas Cliente Mais, desconto nos altos no app, meu desconto 10% na carnes e hortifruti, promoções especiais um dia de antecedência, 5 pontos a cada R$20,00 na mesma compra pra trocar produtos cashback, mais 20% off nos produtos anunciados, marcas próprias do Pão de Açúcar, pagando Pão de Açúcar, frete grátis por R$199,00, olha que legal, um bolo e um espumante com 75% de desconto no mês do aniversário. Agora, olha o Black, olha o Black, ofertas exclusivas, desconto ofertas, tudo que eu falei até agora, e olha que legal, frete grátis a partir de R$99,00 pra quem é Black, um bolo, um espumante, com 99% de desconto no mês do aniversário, de graça. bolo e espumante de graça. Se é R$100,00, R$1,00 você vai pagar. Um café por mês, por nossa conta, cortesia. Gente, olha que legal, olha isso daqui. E eu fui lá ver o bolo hoje, bolo gostoso, viu? Um bolo bonito, espumante, top, e um cafezinho cortesia pra quem é nível Black. Né? Então, paga alguma coisa pra isso? Cara, não paga nada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, só pra vocês terem noção. Não paga nada. Isso daqui, eu ativei a promoção hoje, tá vendo aqui, ó? Você vem aqui, ó, em descontos, e todas essas promoções que eu ativei no aplicativo, está com promoção na hora de passar no caixa. Então, todos esses produtos aqui, que eu tô mostrando pra vocês, vai aparecer com desconto na hora de pagar no caixa. E aí, gente, parece besteira. Parece besteira. Mas, imagina, você tá lá o preço do mesmo ovo no Carrefour, no Tacadão e tal, aqui com 15% de desconto. Né? E além disso, que você tá vendo isso daqui, você vai ganhar os pontos para esse programa Cliente Mais. Tá? Mas o mais interessante disso aqui, pra vocês estar vendo comigo aqui juntos, que eu estou mostrando, o mais legal disso é você realmente ganhar esses pontos, que são os stickers, e você poder trocar o sticker por dinheiro no caixa. Você troca R$80,00 pra pagar as suas contas lá no mercado. que tem essa promoção de desafio. Então, aqui, ó. Ele tem essa promoção, todo mês tem uma promoção de desafio. E todo mês eu bato a minha meta. Todo mês eu bato a minha meta. E aí, eu compro no Pão de Açúcar, eu ganho esses pontos e stickers. Agora, eu vou mostrar pra vocês por que eu faço isso. Vocês vão ver aqui, ó. Que às vezes vocês acham que eu... Ah, o Leandro, ele fala isso porque ele tem... Não, não é isso nada, tá? Vocês vão ver comigo aqui agora. Quer ver? Ó. Vou mostrar pra vocês. O stickers é o mesmo programa do Pão de Açúcar. Você vai baixar o aplicativo e tal, né? E aí, o que acontece? Toda vez que você compra no Pão de Açúcar, R$20,00, você vai ganhando ponto. Depende do seu clube que você está. Mas o interessante aqui, olha aqui que legal. Olha que legal. Preste bem atenção. Se você pode trocar até R$500,00 em pontos e stickers para o Pão de Açúcar. Validade de um ano os pontos e stickers. E pode se prorrogar. Você pode trocar na Droga Raia, R$500,00 virar dinheiro os seus pontos e stickers. O Extra, R$500,00 vira dinheiro na sua conta. É postos de gasolina, né? Também, Droga Azil, Droga Raia, Loxiane, R$120,00 que é uma loja de perfumes e cremes e tal. Extra, postos de gasolina, R$175,00 pode virar dinheiro na sua conta. Net Shoes, está em manutenção no sistema, mas é R$100,00 de cashback que você pode transformar. No Outback, você pode virar os pontos, fazer virar R$300,00 no Outback. Cacau Show, você pode fazer virar R$100,00 na Cacau Show também. O que mais aqui? E também nos postos de gasolina, pão de açúcar. Então, observem vocês aqui. O que que eu gastei aqui nesse mercado para ganhar esses pontos e stickers? Se você pegar minhas atividades aqui, você vai ver minhas atividades. Por exemplo, Leandro ganhou mais 30 pontos no dia 1 do 6. Que dia que é hoje? Hoje é dia 4. Eu fui no mercado hoje. O de hoje não caiu ainda. Amanhã na live eu mostro para vocês se entrar. Mas, ó, Leandro ganhou o dia 1 do 6, 30 pontos. Leandro, dia 27 de maio, 60 pontos. Dia 22 de maio, tal, né? Então, assim, você observa que dentro dos stickers do pão de açúcar, você vai ganhando pontos e mais pontos de benefício para você poder usufruir aí dentro do próprio programa do pão de açúcar. Esses pontos, eles estão lá nos stickers e eles estão aqui no pão de açúcar. E o trabalho que eu estou fazendo, qual que é? Simplesmente focando no supermercado que me dá benefício. Agora, presta atenção para você ver o quanto de milhas que eu ganho. Presta atenção para vocês verem depois, aqueles fariseus que não entendem nada, fala assim, mas como que viaja com milhas que não sei o quê? Presta bem atenção. Só para você ter uma ideia, tá? Desse benefício. Então, vamos lá. Você pega o seu cartão, o melhor cartão que você tem. Então, vamos supor que você está focando nesse cartão tudo azul, né? Então, você vai lá no mercado e vai gastar calculadora. Você vai lá no mercado e vai gastar, por exemplo, 300 reais, tá? E aí, você vai usar o pão de açúcar, o cartão tudo azul e o infinito, por exemplo. Um exemplo. 247 milhas vai cair aqui para você, tá? Esse cartão, ele está onde? Onde que esse cartão está salvo? Ganhei milhas aqui no cartão já, vocês já viram. E onde que esse cartão está salvo? Está salvo aqui, Está salvo aqui, ó. Samsung Pay. Você vai lá e paga pelo Samsung Pay. Quantos pontos você ganha no Samsung Pay? Ganhei mais tantos pontos, então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, tá? Aí, lá no Samsung Pay, está abrindo aí? Lá no Samsung Pay, deixa eu ver se está abrindo, tá? Lá no Samsung Pay, você vai resgatar produtos do Samsung Pay. Então eu ganhei milhas no cartão azul, ganhei milhas no Samsung Pay e ganhei milhas stickers. Eu ganhei três vezes. Ganhei pontos no status do cartão Infinity, ganhei pontos no membership Rewards do Samsung, ganhei stickers porque eu usei o supermercado e ainda vou ganhar no meu aniversário um bolo de presente, um espumante e todo mês um cafezinho. Vocês perceberam o tanto de benefícios que nós podemos trabalhar e ganhar sabendo usar direitinho o que nós temos de bom? o que nós temos de bom? Legenda por Sônia Ruberti